Galera, já peguei aqui ó, a cadeirinha do Noah, a bike do meu pai tá ali, a minha tá aqui e agora vou levar essa cadeirinha que hoje o Noah vai provar o tal do maracujá doce e ele, eu vou contar um segredo galera, tem uma parte do dia, tem duas coisas que meu pai ama na vida a primeira é jatobá, tem um pé de jatobá na entrada da cidade que ele sempre para lá para pegar esse jatobá, e o que você vai fazer agora? Caçar tamarindo, tamarindo? Tamarindo Guilherme, meu Deus do céu hein, é gostoso o tamarindo? Eu não lembro ter provado o tamarindo, ele não é amarguinho? Ah, mas mais amargo que o jatobá não existe, de três que você chupa, um é doce, mas os outros é gostoso Então vamos, galera, ou é de dia ou é à tarde, ele sai à procura, tem aqui a área industrial de Pradópolis Lá tem vários pés, um monte de coisa, ele fala, hoje eu vou... Lembra a infância dele, você fazia muito na infância isso né? Jatobá Jatobá E aí ele enche a boca de jatobá, que fica tudo verde, aí o que que acontece? Ele chega para querer beijar minha mãe E a mãe gosta? É, a sua mãe adora Ah, adora nada, você coloca o jatobá na boca e é amargo pra caramba É, é, é uma fruta aqui, são poucas pessoas que aprecia E eu sou o Ladena, eu gosto demais